Ok As apostas para essa luta estão encerradas Nesse momento, fechamos Temos aí 33% de apostas no Mago 67% de apostas na Caçadora Ou é o que? Vai, meu filho Por que o Mago está viajando? Ah Entendi nada, o Mago está perdido Mas vamos lá O Mago agora se recuperou Se curou, acho que o Mago se localizou agora Conseguiu puxar o primeiro meteoro dele ali A Caçadora já chegou mandando flecha na bença Foi para o chão de novo Toma ele, shift E na cara Não levanta Conseguiu escapar ali, aparentemente puxou o V O Mago conseguiu se curar Toma ele, flechada de novo Foi para cima agora Meu amigo, chegou perto com a nevasca Aí Aí complicou Aí complicou A Caçadora Já jogou para o chão de novo Mago foi para cima Jogou a prisão da água ali Mas está tomando um estouro A Caçadora no frente a frente Vai levar essa Maguinho vai para cima de novo Prisão da água mais uma vez Pulinho da vergonha De novo Meu Deus do céu O Mago está desviando das flechas do pulinho Meu filho Pelo amor de Deus Aí Aí é a habilidade Você viu? Ele desviou das flechas pulando Irmão Nunca visto essa tática de evasão Olha isso Vral, passou a flecha Vral, passou outra flecha Pelo amor de Deus Aí é ninja Não é Mago É Matrix Isso vai ser Tá maluco Que isso Vamos nessa Começando aí o Segundo round Mago chegou junto Olha o socão Já ia puxar o Grêmio Para prolongar Primeira vantagem Na mão do Dezoco Colou em cima Já enfiou um frente F Já e lá vamos nós Primeira vantagem Para o Maguinho Teleportou para cima Prisão da água Tomou a flechada Vacilou Está no chão Caçadora já explodiu Garoto Primeira vantagem Acabou Está tudo igual Um dos dois mais Tenho vendo as mãos A Caçadora está bufada Está bufada E não está feliz Maguinho vai tentando correr ali Vai tentando sobreviver Caçadora pulando ali Infinito Mais uma vez O Mago no chão Acho que não levanta mais Meu Deus do céu A Caçadora não consegue finalizar O Mago de longe Está faltando só Meu amigo Mais uma vez O Mago tentou dar o pulinho ali Acho que ele tentou teleportar Acabou pulando novamente A Caçadora não perdoa Explode o garoto Você está maluco Vitória da Caçadora Para quem apostou no número 2 Receba né Aqui O Mago de longe De nada Meninas